A gente tá indo pro downtown Miami E um frio que eu acho que eu nunca senti O quanto que tava vendo? 5, 5 graus por aí Chegamos 5 horas na cidade, 5 e pouca E simplesmente não tem nada aberto, tão gelo Esse shopping aqui é o shopping de Miami, né? Acho que é o shopping principal Tem várias lojas, passarela Mas tá tudo fechado, tipo E o gelo do caramba Nós acompanhamos a temperatura Sabia que tava frio, mas não tanto Aí quando a gente chega aqui É tipo um ar-condicionado, céu aberto O Alan, ele adora frio Ele falou que o sonho dele era sentir Adorava, adorava Não gosto mais não Ele falou que o sonho dele era sentir um super frio Ver a neve, sentir a neve Enfim, ó como ele tá Esse aqui tá demais 4 graus e sensação térmica de 1 grau negativo Nunca sentimos isso, essa vibratura O mínimo Campo de Jordão Campo de Jordão 11 Não, eu cheguei a pegar 0 grau Em poça de calda já Mas mesmo assim foi uma parada Rápida Bem rápida E tava no quartinho quentinho agasalhado A gente tá com um roteirozinho, né? Um roteirinho que fizeram pra gente Só que não nos ligamos no horário Tô chegando pra trabalhar Pra preparar a loja pra abrir 10 horas E a gente já tá aqui já Só olhando pra gente ver todo já E daí que tá tudo fechado A gente tentou dar um passeio Mas não dá Não dá Olha o meu nariz E eu tô com o look frio carioca Tipo assim, as blusinhas, a jaqueta A gente não tava botando ferra Nem um pouco nesse frio Mas é isso Agora a gente tá aqui Nossas primeiras impressões ainda da cidade A gente não teve muito sol frio O Alan quis dar um passeio de táxi amarelinho Eu falei, vamos de Uber Também não quero ir lá Eu quis porque, né? É tradicional Aquele táxi, né? Antigo Aquele modelão tipo Cadillac Abrido assim, antigo Bem antigo Aí eu falei com ela, vamos nele Não, eu quero ir nesse Ela, não, vamos chamar uma Uber que é mais barata Eu falei, não, eu quero ter o prazer Esse prazer custou caro E eu não quero mais não Ó, a um buzinar esse aí também Vai Acha que não? É hipotermia, de fato É o quê? É hipotermia? Eu acho que já tô chegando nesse estado Eu quero comer um pão, um café e leite Ele quer experimentar o tipo americano Que pra mim é um curso Eu gostei mais desse aqui, ó Scrumberg e esse crioulo Estranho, né? Estranho, né? Nos alojamos aqui no Pepito Plaza Tomar um café Gente, não tá dando, tá muito feio Olha minha mão, gente, já nem mexe mais A gente vai tomar o típico café americano Vou ser, porque eu não consigo Não adianta no café da manhã ter que ter café Café com leite e um pão na chapa O Alan vai se jogar de cara Para se jogar Olha só É questão de pão Então, mas o meu organismo não respeita a cultura de outro país Ele quer a cultura brasileira Eu achei que ia sentir mais a barreira da língua Mas tipo, até que tá tranquilo Vários mexicanos Não, ele não pode fazer isso Não pode, gente Tranquilo, tirando, mexicanos, filhos Eles são a melhor coisa que tem aqui São eles pra gente Então são calorosos, simpáticos E entendem metade do que a gente fala O que eu falo? Ela ainda fala inglês, então pra ela é mole Não, eu tô uma besta Desde o aeroporto Eu tô toda a cidade E sempre simpáticos Simpáticos Porque não adianta, gente Eu já falei pra lá Não vou ficar me esforçando pra falar inglês Eu não vou Porque eu esqueci Muita coisa esquece Algumas coisas até que vai Porque eu entendo mais Eu escuto melhor O que eu falo No que eu falo Eu sou Eles se chamam Só falam espanhol Com a gente e tal E tem português Aí a moça agora veio aqui Viu que eu tava com a câmera falando Pergando se podia tirar a foto Nossa, queria que tivesse a foto E tirou Mostra aí Vou mostrar Não aguento Só um cafezinho com leite Alain pediu o nome do café da manhã aí American American Aí vem pão Ovo Bacon E arroz Queijo Isso é queijo Tá gostoso Cara, eu só quero café Só precisava desse cafezinho quentinho aqui Meu Deus Gostoso, hein? Bom, beijo Come bem Mas eu dividi com ele E sinceramente eu gostei Foi com um pãozinho com ovo tradicional ali E o bacon realmente Achei excelente, tá? Quando fala aqui o seguinte Fica torradinho, tostadinho Tu morde Fazer um crackzinho, né? A gente tá igual A gente procurando alojamento Esse mercado aqui é o public Esse é um dos mercados O pessoal mais comenta por aqui E o Alan tava comentando aqui agora No Brasil a gente procura a área dos frios Aqui é o contrato Tô procurando na área dos quentes Tá com de coisa quente Doro o mercado Vão ver o preço Pelo ambiente assim, no local Tô achando parecido com supermarketing Presonique Me achei aqui 10,99 Duas Tá em conta Até que essas coisinhas assim Tá mais em conta Porque As lojas que eu vejo Lá na região onde eu moro Uma é 60 A gente não adianta A gente olha os preços Bem consciente Eu fico convertendo na hora Assim, Alan Então, Alan está apavorado Eu falei que a gente olha os preços Convertendo Não tem como ficar olhando Ah, baratinho Não Convertendo o dólar Tá Tipo o brasileiro É verdade Fala Cara Não, tudo baratinho Baratinho, né Não, filho Nem tudo Levamos um choque térmico, né Já estamos aqui pegando a vitamina C Quanto tá isso aí? Ele tá aqui, ó Tá aqui Tá entre um e outro Não é só no Brasil Que o povo é desordem Ó, esse creme aqui pra área dos olhos 19,49 Se for converter É quase o preço de lá também Se não, mais caro Então tem que avaliar bem Não vou fazer a louca impulsiva, não Tamanho desse bichão Desse hidratante 10,99, 11 dólares Mas esse aqui é infinito Não acabaria, não Do centro A gente veio aqui pra Marina De Miami Beach A gente tá indo um encadinho Cada ponto turístico Até dar o horário do voo Nos veio a lembrança Acabou frio Abuso Região dos lagos E tá bem mais confortável Com relação ao frio Bem bonito Tô bem carioca Tu não tá aguentando de frio Vem arrumar ideia Falou que não vai sair daqui Sem um mergulho Tu não vai aguentar, filho Tu não vai aguentar, filho Filho, eu vou correr O surfista que tiver na onda Eu vou falar Sai que é minha Eu vou entrar Eu tô entrando Vou entrar Viada Não vai dar Tá com a boca rachando Tá passando mal de frio aqui Aqui venta bastante E a gente tá passando agora Agora na parte de ocean drive Tô achando bem calminha Tranquila Aí o Alain veio com a observação básica Silêncio E aí vai sair gritando E aí vai sair gritando Aí que a gente voltou aqui Pra Orla Pro calçadão Porque aquela rua Parece mais funcionar à noite Assim, tem os restaurantezinhos Estão passeando lá Os carros bonitos lá Os carrão de luxo lá Passando É, a gente não percorreu A rua toda, né Porque a gente não estava Avanada E a gente voltou Mas acho que a rua É famosa por isso, né Que é a rua que desfila Os artistas, né Os carros Os jogadores de futebol Esse negócio Pra cá agora a gente vai pra onde? Sei, nós vamos pra lá Todo tempo que a gente passou Sentado no voo A gente tá caminhando daqui Desgastado Alan não se aguentou Ele quer conhecer O Burger King O total deu 11 dólares E 11 centavos Duas promoções por 6 dólares Mais o que? Foi bebida Eu sei que deu isso aqui 21 dólares Crispy Esse é o frango, né O mais interessante Pediu Enquanto eu fui encher o refrigerante Ficou tudo pronto Realmente fast food mesmo Tá desmarcinho Uhum Menos do açúdo Por enquanto tem muito O chico é Lá é bom E aqui também é bom Por enquanto Alan falou um detalhe É verdade Parece pão de batata Ele é amarelinho A gente nunca reparou, né No Brasil A gente sai comendo Mas eu acho que esse aqui É mais amarelinho Bem fofinho E fininho Menos do açúdo Não sei se é psicológico Mas eu tô achando que esse aqui é melhor O outro que Alan escolheu foi o Whopper Também da promoção Tradicional Tinha duas opções É verdade Tinha quatro Nessa promoção Tinha quatro Não, mas um era o frango apimentado E o outro era o Whopper E esse aqui Gente, não somos profissionais não A gente faz a avaliação do nosso paladar Que que a gente sente Mesma coisa Não tem muito Cara, não sei se parece que é maior Estamos aqui conversando Sobre tudo que vimos até agora Pra resumir assim De primeiro A ficha não cai Chegamos Chegamos, glória a Deus Mas a ficha sim não cai A sensação tipo Pegou o avião Ficou não sei quantas horas Aquele nervoso E você chegou do outro lado Tipo, a ficha demora a cair Mas... Ainda mais que tem praia aqui Nessa parte que tá estando aqui ainda Agora uma coisa que eu via nos vídeos Sempre assistia vídeos Só um detalhe Alan está indignado com essa situação Não, não Não, eu até entendo Porque talvez era uma outra época Eu não sei quando o vídeo foi gravado Eu não gravei data, nada O dólar de repente Estava desvalorizado Ou o real valorizado Enfim Eu sei que os valores As pessoas gravavam os vídeos E sempre falavam Nossa, tá barato E muito barato E eu chegando aqui Fazendo a conversão Tudo a gente faz a conversão automaticamente Tudo que a gente vê E não parece ser tão barato Algumas coisas sim Estão mais barato Outras, filho A alimentação principalmente É mais caro Do que no Rio Nos outros estados eu não sei Mas pelo menos no Rio Apesar de que eu vi muita gente comentando Miami E comparado ao Orlando É mais caro que o Orlando Então dá pra tirar Fazer um comparativo Então essa assim De antemão Então vou Espera Vou falar com a Tirela Vamos ver A gente deixando bem claro Que a gente não está falando mal Não está criticando A gente só está dando opinião Assim das nossas impressões Primeira viagem Do que a gente está Vivenciando E observando daqui É, do que a gente vê Ouve E a gente Observa Observa Tem algumas coisinhas Que não são bem assim É só isso Não, mas é só o primeiro dia Vai amendo Mas é maravilhoso O lugar não tem nem o que falar Acho que dispensa comentários De segurança De enfim Primeiro mundo Isso aí não tem o que falar Não tem nem o que discutir Mas a gente tem muito ainda que ver Muitos dias ainda É, só o começo Não pode dizer nem que é o primeiro dia São as primeiras horas É, a gente está sem dormir aqui Rodopeando pela cidade Tem muito para vir Segundo o mercado do dia Estamos aqui agora na Target Eu estou me segurando Para não comprar nada aqui Porque realmente Deve ter essa diferença de preço E eu não quero sair no Preju, né A gente não pode dar mole Vou focar naquilo que eu conheço Mais ou menos As unhas da empresa Estão quantos? 10 dólares Essas aqui 7,59 A máscara da Colossal Da Maybelline está 8,59 É, hoje em dia não faz muita diferença Na questão do valor Para lá no Brasil Que a gente ainda encontra Essa aqui mais em conta Essa aqui chega a ser um pouco mais salgadinha Está 9,99 Mas sai quase mesmo preço também Está o Temptation 8,99 Por lá já está na faixa de 75 Então ainda está um pouco mais em ponto Essa semana eu vi um post Sobre essa base aqui Da Maybelline E eu fiquei bem interessada Ela está 13,49 Sai por volta de 50 reais Mais ou menos Vou me segurar, gente Eu vou ficar só nessa pesquisa de preço Porque eu estou com medo De acabar pagando mais caro por aqui Que Orlando Mas tem muita coisa realmente Base da Milani 8,99 Infallible Pro Glow 13,89 Corretivo aqui da Elf Pelo que eu vi a novidade Eu estava acompanhando uma gringa Que comentou esses dias sobre E aqui está 6 dólares Vai ser uma das coisas Que eu vou comprar para testar De volta ao aeroporto de Miami Mesma roupa A gente passou o dia inteiro Andando, conhecendo a cidade Estamos em um bagaço No frio Não tem tanta necessidade assim De tomar banho Pelo menos para mim Não está fedendo ainda, né? Não está Eu acho que nem vai feder Tudo gelado Não está fedendo ainda